Olá, pais! Olá, crianças! Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é da apostila, na página 73. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre um artista plástico que é pouco conhecido, Tatsu Oriushi. Esse é o japonês que se tornou o maior artista do Excel do mundo. O aposentado, de 77 anos, queria pintar, mas não tinha muito dinheiro para investir em tintas e telas. O que ele fez? Usou o computador pessoal para criar ilustrações. Até aí, tudo bem, mas ele não buscou os triviais Photoshop, Ilustrador, Corel ou outras ferramentas profissionais. Mas o Excel, criado para administrar planilha de dados. Ele tem uma história muito interessante. Aos 60 anos, pouco antes de se aposentar, decidiu experimentar o Excel, usando uma ferramenta simples de desenho por vetor. O artista tem retratado paisagens lindas do Japão. E aqui, na página 73, nós temos uma imagem. Olha só! Temos a Yumi com a avó dela. E ela está dizendo que a avó dela é uma artista plástica também. Olha só, observe a seguir. O que você vê? Aqui nós vemos uma árvore, né? Que é a cerejeira. Essa obra de arte se chama Flores de Cerejeira. É de 2006. Foi feita em 2006. E é também uma obra de arte do artista plástico que a gente acabou de conhecer. E agora, nós temos uma atividade aqui, ó. Vamos fazer um desenho inspirado nessa obra? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho, que vai ser a obra de arte de vocês, inspirado nessa obra aqui, do artista plástico, Flores de Cerejeira. Então, vocês vão fazer o desenho de vocês, mas inspirado aqui. Vocês podem fazer árvores, flores, o que vocês quiserem. Olhando para a obra de arte do artista, que a gente acabou de conhecer. Essa é a nossa atividade de hoje. Façam bem cabrichado e, quando terminarem, tirem uma foto e mandem para a prof. net ver como ficou. Combinado? Beijos! E aí